Futebol é um jogo mágico, e jogo sem gol, é um domingo sem sol. Me lanço no campo, cava espaço pra ganhar até da própria sombra. Se venço, convenço, chamo a rua pro meu jogo. Final, nenhum jogador é tão bom como todos juntos. Todo dia, não tem hora nem lugar. Quadra, campo, asfalto, areia, terrão, futebol se joga na alma. Cada jogo conta. Rabisca, bagunça e mete caixa. Gol é glória, vitória. Que beleza! Finta, firula, deita, mete a mala. Domine a quadra, resenha. Oh, picuda não vale. Então mole a camisa. Boleiro ou peixe, dia de jogo é sagrado. Seu nome será lembrado. Sonhar muda o jogo. Você é o jogo, você é o jogador. Nós somos o sangue, o suor. Respire, acredite e joga mais bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.